Música Olá amigos, sejam todos muito bem vindos Governo vai usar aplicativo para cadastrar informais que tem direito ao auxílio emergencial de 600 reais De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni aplicativo para celular estará disponível para ser baixado a partir de terça-feira, dia 7 de abril de 2020 Cadastro também será possível por telefone e site O ministro da cidadania Onyx Lorenzoni disse nesta sexta-feira 3 que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo mas tem direito de receber o auxílio emergencial de 600 reais De acordo com o ministro, o aplicativo poderá ser baixado a partir da terça-feira, dia 7 de abril Onyx disse que além do aplicativo o cadastro poderá ser feito por telefone em número que será divulgado posteriormente e através de um site que também está em desenvolvimento Ele informou ainda que será possível fazer o registro em agências mas não informou quais Entretanto, a recomendação é que o cadastro seja feito de forma prioritária por meio digital a fim de evitar aglomerações Já o calendário para o pagamento do auxílio aos informais será anunciado na segunda-feira, dia 6 de abril Deve fazer o cadastramento pelo aplicativo O trabalhador que não está no cadastro único do governo que não é contribuinte individual do INSS e que não é microempreendedor individual De acordo com o ministro, trabalhadores que já estão nos cadastros do governo mas que não sabem disso e venham a tentar fazer o credenciamento por qualquer dos meios anunciados vão ser informados de que não precisam do registro O ministro Onyx Lorenzoni informou ainda que O dinheiro será acreditado em conta bancária ou ele receberá uma autorização para fazer o saque nas lotéricas Abro aspas Aqueles que não têm conta terão uma conta digital aberta de forma gratuita Quem já estiver em outro banco receberá uma TED Transferência eletrônica De graça Fecho aspas Informou o presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães Calendário de pagamento O presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães Afirmou que na segunda-feira 6 O banco anunciará o calendário de pagamento e detalhes operacionais para o recebimento do benefício pelos trabalhadores informais Ele disse que o aplicativo ainda não foi lançado e alertou para golpes digitais Abro aspas Quando lançarmos o aplicativo sabemos que teremos dezenas de milhões de acessos em um só dia Até agora não lançamos ainda Então qualquer aplicativo que a população esteja vendo não é um aplicativo do governo Porque este aplicativo que a Caixa montou junto com o governo federal é o único que concentrará essa base de dados Fecho aspas Afirmou Sobre o auxílio Além dos informais atualmente fora de cadastro Outros dois grupos terão direito ao auxílio de 600 reais Um deles é composto por pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que poderão ter o benefício elevado A previsão é que os beneficiários deste grupo comecem a receber a ajuda adicional a partir de 16 de abril O segundo grupo é o dos trabalhadores que já estão no cadastro único do governo federal Para estes ainda não há data para o início dos repasses Mas segundo Lorenzoni a expectativa é de que isso aconteça de forma muito rápida O ministro da cidadania disse que os beneficiários do cadastro único devem ser os primeiros a receber Ele disse que o governo trabalha para iniciar o pagamento a partir deles na próxima semana antes do feriado de Páscoa O texto ainda definiu que a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a duas cotas ou seja, receberá 1.200 reais mensais por três meses O que é preciso para ter direito ao auxílio O projeto que cria o auxílio de 600 reais altera uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social no país De acordo com o texto durante o período de três meses será concedido o auxílio emergencial de 600 reais ao trabalhador que cumpra ao mesmo tempo os seguintes requisitos Ser maior de 18 anos de idade Não ter emprego formal Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial beneficiário de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal à exceção do Bolsa Família Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos Que no ano de 2018 não tiver recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 O texto diz também que o trabalhador deve exercer atividade na condição de Microempreendedor Individual Contribuinte Individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria Trabalhador informal empregado autônomo ou desempregado intermitente e nativo inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal o Cade Único até 20 de março de 2020 ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima desde que faça uma autodeclaração pelo site do governo A proposta estabelece ainda que somente duas pessoas da mesma família poderão receber o auxílio emergencial Para quem recebe o Bolsa Família o programa poderá ser substituído temporariamente pelo auxílio emergencial caso o valor da ajuda seja mais vantajosa Se você gostou deste vídeo deixe seu like compartilhe inscreva-se no canal ative o sininho para receber notificações Hoje é sábado 4 de abril de 2020 Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo